O Paraguai é o melhor lugar para você comprar celular, seja para o seu uso pessoal ou seja para fazer uma renda extra, trabalhando com revenda, comprar no atacado. E hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para não pagar impostos ou pagar menos taxas. E de quebra, vou trazer uma marca que é a OPPO, que chegou no Paraguai fazendo muito barulho, muito sucesso, que é a marca mais vendida na China, com garantia aqui no Brasil. E você pode usar aqui no Brasil sem dor de cabeça e preocupação nenhuma. Agora que você vai entender tudo agora. Fala pessoal, Luciano Santana, especialista em compas no Paraguai. Sem enrolação, aqui na descrição do vídeo você tem a legenda que você pode ir para a parte de atacado, para uso pessoal. Vai estar tudo aqui para você navegar no assunto que mais interessa a você. Todo viajante que viaja ao exterior, se for via aérea retornando ao Brasil de avião, pode gastar até mil dólares no estrangeiro. E se for terrestre, que é o caso do Paraguai, a licidade elétrica, o exemplo que eu vou pegar para você na referência dessa videoaula sobre comprar celular no Paraguai, você tem direito a gastar 500 dólares e trazer no máximo 10 produtos. Sendo que desses 10, no máximo 3 itens da mesma categoria repetido. Então nesse caso, você só poderia trazer 3 celulares dentro da sua cota em pagar nenhum tipo de imposto. Lembrando que a destinação desses produtos que você vai trazer não pode ser comercial. Você pode ficar para você, para uso pessoal e pode dar de presente. Fala Luciano, e se eu vender? O que vai acontecer? Nada, ninguém vai saber que você vendeu. Eu não estou incentivando você a fazer isso. Não tem como a receita ou qualquer órgão saber se você vendeu esses 3 aparelhos. Então na prática, muita gente acaba viajando para o Paraguai e trazendo um celular, dois celulares, vendendo para amigos e para parentes para que ajude a pagar a sua viagem. Só passagem de avião pode sair de graça, sua hospedagem, sua despesa com alimentação. A galera vai muito para Miami, para Orlando e faz isso, né? E uma coisa que a galera faz e outra coisa é o que você vai fazer. Aí é problema seu e eu não estou incentivando a você fazer nada de errado. Estou explicando as regras corretas. Então até 500 dólares você pode trazer 3 celulares. Eu quero indicar para você a marca OPPO, que eu estou com ele aqui na minha mão. Esse modelo, ele passa da cota, eu já vou explicar isso para você no decorrer do vídeo. Mas a gente tem alguns modelos que eu vou botar aí na tela, que são os modelos de entrada, aqueles que são baratinhos e tem pouca concorrência aqui no Brasil. A gente tem o A17, que hoje está saindo a mais ou menos em reais, 580 reais. É um aparelho que você consegue comercializar ele aqui a 380 reais tranquilamente. Da mesma forma, o A57 custa 600 reais no Paraguai. Todos esses produtos eu estou pegando como referência o distribuidor oficial da marca OPPO no Paraguai. É a Cell Shop, que faz toda essa distribuição. O A57, 608 reais. O A77, 735 reais. Lembrando que aqui você consegue colocar pelo menos 250 reais de lucro, caso você queira revender. E o A78, que tem um card aqui em cima, que eu já fiz uma análise, um review desse produto, 878 reais, você consegue vender a 1.100, 1.200 reais. E todos os modelos adquiridos lá na Cell Shop no Paraguai, eles têm garantia pela própria OPPO aqui no Brasil. Então, se você comprou para uso pessoal ou comprou para revender, para fazer renda extra, você não vai ter dor de cabeça, aquela preocupação de ter que dar um pós-venda, porque a própria marca faz isso. Então, isso é uma vantagem muito grande em relação a outras marcas que são vendidas no Paraguai, como, por exemplo, a própria Samsung, que é uma gigante brasileira, não está dando nem suporte, está uma polêmica danada com relação a isso. Os aparelhos adquiridos fora do Brasil, eles não querem dar nem garantia, não querem dar nem suporte. Então, a OPPO, ela respeita o consumidor, eu acho isso muito bacana, marcas que fazem isso, que te dão essa garantia, não importa onde você comprou. Então, observa que esses modelos que eu citei para você, como, por exemplo, o A57, vamos pegar até o A77, que é um pouco mais caro, na faixa dos 150 dólares, ele está 145 na data desse vídeo. Você consegue trazer até 3 dentro da cota. Agora, Luciano, quero esse OPPO 10 Reno aí, que é o especialista em fotografia, um dos melhores aparelhos para quem quer tirar foto, fazer vídeos. Nesse final de semana, por exemplo, a gente viajou com ele, com o Beto Carreiro, e fizemos fotos incríveis. O aparelho, ele não ficou nada atrás do meu Samsung, não, cara. Aqui, olha, esse daqui é o S23 Ultra. Eu fiquei impressionado com a qualidade dele. Ele já é um aparelho mais caro, custa na faixa dos R$ 1.600, só que você consegue trazer também sem pagar o imposto. Por quê? Se você estiver com um único aparelho fora da caixa em uso, você não vai ter aborrecimento na aduana, na fiscalização na estrada ou no próprio aeroporto, porque você está com um único aparelho. Por mais que eles tenham o entendimento do tipo, ah, tudo que você trouxer do Paraguai entra na sua cota, eles não implicam se você estiver com um único aparelho utilizando. Então, se você chegou em Foz do Iguaçu, atravessou, comprou lá na Celshop o aparelho, já ligou, colocou seu chip, já configurou o aparelho, você vai voltar e não vai ter dor de cabeça nenhuma. A única coisa que eu aconselho é você é não trazer a caixa, joga a caixa fora e aí, dessa forma, você não vai estar fazendo nada de errado, você vai estar com um único aparelho podendo trazer mais três, eu sei, você vai poder trazer quatro aparelhos, com o que você está usando como uso pessoal e mais três aparelhos dentro da cota de R$ 500. Então, essa é a primeira forma que você tem como pessoa física para você poder comprar no Paraguai, não pagar impostos e poder aproveitar preços incríveis que, se você for comparar com os preços praticados no Brasil, são muito, mas muito mais baratos. Agora, Luciano, eu quero comprar para revender. Como pessoa física, eu posso fazer isso? De acordo com a lei, legislação brasileira, você não poderia fazer isso. Como pessoa física, comprar, importar e revender produtos no Brasil. Não importa se é telefone, qualquer produto importado. Mas, sim, muitos brasileiros trabalham dessa forma e eu não estou aqui para criticar ninguém que vive disso. As pessoas compram no Paraguai, levam isso para o Brasil, claro, se arriscando a ter as mercadorias apreendidas pela Receita Federal ou pela Polícia Rodoviária Federal ou pela própria Polícia Federal. E, sim, vivem e fazem isso, mas sabendo dos riscos e das penalidades previstas em lei para quem faz isso. Mas, caso você queira fazer como pessoa jurídica, você pode se utilizar num sistema que se chama RTU, que é o Regime de Tributação Unificada da Receita Federal. Pode ser até MEI. Ele tem uma série de limitações anuais de valores. Eu vou deixar o site da Receita aqui para que você possa estudar e fazer uma avaliação de conta para ver se vale a pena. Os modelos mais baratos, como, por exemplo, o A17, R$ 580, eu acho que vale muito a pena, porque nesse regime de tributação unificada que só vale para a Foz do Iguaçu, não vale para a Saúde Guairá, não vale para Pedro Juan Cabalheiro, somente para a Foz do Iguaçu, você vai pagar 32% de impostos, somando os impostos federais e também o ICMS, que existe um acordo. 25% de impostos federais mais 7% de ICMS, totalizando 32%. Então esse que está a R$ 580, se a gente for fazer uma conta e somar mais uns R$ 170, ele vai sair para você na faixa dos R$ 750. Você consegue ganhar até R$ 350 em cada aparelho comercializando de forma legal, sem ter que ter preocupação com polícia, com ninguém, ou seja, você vai estar com o seu produto ali e você vai estar com o seu documento de importação, tudo legalizado, podendo transportar no avião e passar pela Receita, você fala aqui, olha lá, estou com os telefones tudo aqui, não vai pegar não. Mas para isso você precisa primeiro habilitar a sua empresa no sistema RTU, você pode fazer isso pelo próprio site da Receita Federal, pelo ICAC, ou você pode procurar uma unidade da Receita Federal que seja responsável pela fiscalização na área de onde a empresa está estabelecida, do endereço dela. Então, por exemplo, eu moro em Teresópolis, eu teria que procurar a unidade da Receita Federal aqui em Teresópolis. Depois de habilitado, você vai chegar na Fonte da Amizade e vai procurar o pessoal ali da aduana dizendo que vai fazer a sua primeira importação. E aí você tem que procurar lojas no Paraguai que emitem a documentação do RTU para que você possa fazer o desembaraço na hora que você voltar com esses produtos para o Brasil. A Cell Shop, que é a distribuidora oficial da marca U, é o local onde você vai fazer isso. Então você vai procurar a Cell Shop e vai falar com o vendedor que vai ter que fazer uma compra pelo RTU. Então ele vai emitir para você toda a documentação. Inclusive, vou deixar um card aqui em cima, como que você faz todo esse procedimento. Esse card era quando eu tinha o curso de importação, que a gente não tem ele mais disponível. E é muito simples e fácil. Fez a conta, ela vai lacrar na caixa. Você vai procurar ali a aduana com esse documento, com a caixa, com os aparelhos, respeitando os limites de valores que no site você vai conseguir todas essas informações. E pronto, fez o desembaraço, feliz da vida. Voltou para casa com todos os seus telefones sem problema e dor de cabeça nenhuma. Eu sei que muitas pessoas aqui no comentário vão dizer que não dá para ganhar dinheiro com o RTU. Por que que vão falar isso? Porque estão acostumados a vida toda a trabalhar de forma errada, a trabalhar dentro do descaminho, a comprar o produto no Paraguai, trazer para o Brasil e vender. Se a gente for comparar essa concorrência, é óbvio que o seu concorrente vai ter custos mais baratos. Afinal de contas, ele não pagou esse 32% de imposto. Ele contratou uma pessoa que se chama freteiro e pagou 15%, 20%. Ou seja, ele está na prática com 10% a 15% de margem a mais do que você. Só que a diferença, ele pode ter algum problema sério fiscal, um problema com polícia, com receita, com receita estadual. E você, teoricamente, está tudo dentro da lei e você não tem esse tipo de dor de cabeça. O que vai diferenciar você do seu concorrente é onde você quer vender e quais são as estratégias que você vai fazer para poder trabalhar e comercializar esses produtos. Tem gente que ganha dinheiro vendendo coisa barata, tem gente que ganha dinheiro vendendo coisa cara. E você? Qual é o caminho que você vai seguir? Você já sabia do RTU? E você sabia também das dicas de uso pessoal? Inclusive, você pode ir ao Paraguai e comprar qualquer marca de celular, até o iPhone, que é super desejado, e trazer ele no uso pessoal da mesma forma que eu expliquei para você do Reno 10. Então, você pode combinar o RTU trazendo um aparelho caro, seja ele qual for a marca. O mais top de linha que a gente tem da OPPO hoje, na data desse vídeo no Paraguai, é esse Reno 10 5G, que é o especialista em fotografia, que tem um card aqui em cima, em que eu fiz um review e uma análise completinha desse aparelho. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Luciano Santana, e se você gostou, compartilha dentro dos seus grupos de importação, compartilha com todo mundo essa informação, para que ela possa ajudar várias outras pessoas. Afinal de contas, eu tenho certeza que essa informação foi muito válida e relevante para você. Um ótimo final do ano, 2024 maravilhoso para você, que papai do céu ajude demais a sua vida. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí